E eu tô caminhando em São José, Sampa, Curitiba Levando a minha vida, a vida me leva nessa cidade linda Eu sei que é foda, o mundo roda E a consciência para muitos incomoda Não esqueci meu preço, pois sei que dessa vida há muita coisa Eu vou pagar, mas o sistema tá cobrando o que eu não devo Desde pequena aprendi a conviver com o medo Depois de velho não conhecemos sossego, então fala, fala Fala da minha vida, mas não reclama da vida Porque eu um chicote estralho, vários colorinho branco O discurso paga de santo, só escorre e vira adianto Depois que você se cala e bota a cara Pra ver que o trabalho é necessário, mesmo voluntário Pega o dicionário, escreva sua cara Hoje o ladrão leva do banco, o banco rouba do pobre E o pobre reza pela alma E a minha vida é escutar récord o dia todo Letra que sai do forno, beat que vem do freezer No país democrático, onde todos nascem livre Me convoquei pra guerra, eu mesmo não aceito o convite Eu vou passando tudo a limpo Através desse verso sujo Está pagando de marinheiro, mas não passa de marinho Respeito na quebrada, pra muitos não vale nada Eu flago, sigo na levada de sutana Minha essência, cada maço de cigarro me aliando Com o consumo de vício, falar mais alto Mesmo sem querer eu fumo viciado em fazer rap Mas querem me pôr no prumo, eu surto Mas isso não assumo pra esses mano, eu peço tudo De pião pela costeira, na desbarro do madeiro Eu flago uma barca cabreira, mas sem eles ver o sumo Trombei o menor na pista e disse Vamos fazer um hit, que se nós fica parado O sistema agradece o bicho, pega caixa o mic no Uberaba Nós já faz o feat, tipo proibidão Quero do bodo igual Felipe Boladão Descendo o morro pra correr atrás de pipa Minhas rimas são minha vida Parte de mim em cada linha Transforma o ferida em poesia Sumi vicina, bíblica dose Respira lírica Nós temos uma fonte vitalícia Foda-se o governo, foda-se a polícia Berro na cinta e meu próprio porte Não assista a mídia fascista Que incentiva, burgues assista A hergueira, impérios de mentira E na periferia tá cheirando a morte Faz frio em Curitiba Vou fumar um lenha na rua de cima Olha quem se aproxima Os PM folgado de Amarok Não fique em choque Ou vai fritar nos 220 Se o castelo de horror abrir as portas Eu saio igual Felipe Quem é que precisa de sorte? Quando se tem disposição Quem é que precisa de sorte? Quando trampar igual nós Quem é que precisa de sorte? Quando tá no seu destino Tava escrito desde o início Que eu nasci pra isso Eu só segui as vozes Ainda sou soco de esquerda Nos preconceituoso E cada punchline deixa alguém de olho roxo Tchau 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 Tchau